No Salmos 16, o salmista nos apresenta alguns motivos pelos quais nós precisamos ter um coração ensinável, um coração ao qual Deus tem acesso. Precisamos da direção do Senhor, das suas ministrações, da influência do Espírito Santo sobre a nossa vida. E para isso, nós precisamos ter um coração ensinável. Eu convido você a assistir esse vídeo até o final, porque o salmista nos apresenta lições preciosas que vão nos ajudar a seguir o caminho da direção de Deus e a viver o melhor de Deus para a nossa vida. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal, se ainda não for um inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações. E não esqueça de deixar aquele likezão que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre, vídeo novo todos os dias, às 6 da manhã e às 4 da tarde. Amém? Então vamos lá. Logo no início do capítulo, o salmista começa pedindo a Deus sua proteção, porque Deus é o seu refúgio. É o lugar onde ele se esconde. E ele declara ao Senhor que ele é o seu Senhor. Ele diz, tu és o meu Senhor, eu não tenho bem nenhum além de ti. Ele reconhece que tudo quanto ele tem vem de Deus. Seja sua vida, sua saúde, seus bens, tudo quanto ele produzir vem de Deus. No versículo 13 ele diz, Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. É muito triste hoje nós olharmos e vermos que muitos crentes não se relacionam com outros crentes. Muitos crentes preferem não ir à igreja, preferem não se relacionar, querem viver só na internet, no YouTube, e acham que isso já é o suficiente, mas não é. A Bíblia nos exorta a todo momento a viver em comunhão com os nossos irmãos, a buscar a Deus, a face de Deus, a glória de Deus, em comunhão com os nossos irmãos. O salmista diz aqui que os fiéis da terra, esses é que são notáveis. Pessoas que seguem pessoas não crentes, pessoas que seguem celebridades ímpias, e dão muito valor ao que essas pessoas dizem ao seu estilo de vida, mas não tem prazer nenhum em viver com seus irmãos na igreja, e isso é um grande erro. Os notáveis da terra são os fiéis, são as pessoas que temem a Deus, que buscam a Deus, que amam a Deus e praticam a sua justiça. E o salmista diz, Neles está todo o meu prazer, ou seja, ele tinha prazer em estar com seus irmãos. Isso é o que eu gosto muito, eu gosto muito de estar com meus irmãos, eu gosto de estar aqui com você, eu gosto de estar na igreja, eu gosto de estar na comunhão com os meus irmãos, tanto servindo a Deus, aprendendo a palavra, orando, como celebrando, é algo que é muito bom, é muito maravilhoso. No versículo 5, ele diz, Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. É claro que nós, durante a vida, vamos nos esforçar, vamos estudar, vamos procurar aprender ao máximo e crescer, enfim. Mas o salmista, ele olha pra Deus e diz, O Senhor é a minha porção, o meu cálice. O Senhor que garante o meu futuro. Tudo que eu tenho vem do Senhor. Tudo que eu sou, ou tudo que eu vier a ser, é o Senhor. É vem do Senhor. É o Senhor quem garante o meu futuro. Eu estou tranquilo, eu estou descansado, porque o Senhor garante o meu futuro. Ele diz, Bem direi o Senhor que me aconselha na noite escura. Na escura noite, o meu coração me ensina. Um coração ensinável. O salmista, em sua dependência a Deus, vem dizer, olha, Deus, o Senhor é a minha porção. É do Senhor que vem todas as coisas. É o Senhor que me aconselha. É o Senhor que diz qual o caminho que eu devo trilhar, quais escolhas eu devo fazer, por onde eu devo começar. Na escura noite, o meu coração me ensina. Eu não sei você, mas eu vivo muito esse trecho bíblico. Em que, à noite, especialmente, muitas vezes quando eu deito para dormir, ou paro em algum momento, muitas ministrações da Palavra de Deus no meu coração. Muitas, diversas. O Espírito Santo fica sussurrando versículos, fica ministrando versículos, sabe? e Ele fica impulsionando o meu coração com aquelas palavras e vai trazendo tranquilidade, direção, refrigério, presença de Deus. Eu tenho certeza de que muitas das coisas que eu tenho vivido hoje, muitas das coisas que eu vou viver, é fruto dessa direção, desse coração ensinável. Eu procuro, ao máximo, não resistir à direção de Deus e procuro, ao máximo, colocar tudo o que eu preciso fazer, sejam coisas simples ou coisas grandes, diante de Deus, ter um coração ensinável é fundamental, fundamental, para que eu e você vivamos o propósito de Deus para as nossas vidas. Se eu e você não conseguirmos desenvolver esse coração ensinável, o Espírito Santo não vai ministrar direções específicas às nossas vidas. Há pessoas que seguem o conselho dos pais, que seguem o conselho dos ímpios, que seguem o conselho do chefe, que seguem o conselho de pessoas que ele nem conhece, mas têm dificuldades em seguir a ministração interior do Espírito Santo. Não tem um coração ensinável. Mas o salmista diz, eu bendirei a Deus, eu louvarei a Deus, porque Ele me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Esse coração ensinável é uma marca daqueles que têm uma vida extraordinária em Deus. E se você deseja esse estilo de vida, essa vida com propósito, você precisa ter um coração ensinável. No versículo 11, ele conclui dizendo, Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Esse relacionamento com Deus e esse coração ensinável estão abertos às ministrações do Espírito Santo. E essa ministração nos fará conhecer a vereda da vida, o que realmente importa da vida. E além disso, o Espírito Santo nos faz viver e desfrutar de uma vida que realmente vale a pena, de uma vida que realmente tem significado, tem relevância. A alegria plena da tua presença. O crente, aquele que tem relacionamento com Jesus, ele não é feliz apenas com os resultados. É claro que os resultados nos alegram quando o Senhor Deus abre as portas, responde às nossas orações, mas isso está mais para um conjunto. A alegria do crente em Deus, ela independe do resultado. O resultado é uma consequência, mas o nosso prazer está em Deus. Em quem Deus é? Porque apesar de tudo, apesar de dar certo ou errado, Deus conosco é sinônimo de vida abundante. Os nossos olhos não estão apenas nas coisas temporais. Não é só se Deus abrir a porta, não é só se Deus der dinheiro, não é só se Deus suprir a necessidade. Porque em Cristo, um dia, todas essas necessidades sumirão. Todas essas necessidades passarão. Quer agora ou quer depois, o Senhor Deus as resolverá. Mas a questão é na eternidade, onde não haverá mais choro, mais morte, nem dor, nem clamor algum se ouvirá. Em Cristo, nós temos a plenitude da alegria. E isso é consolo para nós. Veja o que ele diz, eterno prazer à tua direita. O salmista eleva os nossos olhos para a eternidade. Ele aponta o nosso conhecimento de Deus para a eternidade. Ele diz, olha, Deus está muito além das sensações atuais. Deus está muito além do que você pode viver agora. Olhe para Deus, mas olhe para a eternidade em Deus. Quer ele resolva as questões agora, quer não resolva, a certeza que ele e você podemos ter é que à direita dele, a plenitude de alegria, e ele nos fará conhecer as veredas plenas da vida. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo. Clique no sininho para ativar todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. assista aos nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.